Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O nosso Benfica voltou a entrar em campo e conseguir assim o seu objetivo, ganhar e não deixar fugir o seu principal rival no topo da classificação. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, o nosso Benfica voltou a entrar em campo e a ganhar, mas a ganhar de forma contundente, goleando num estádio que se antevia assim como bastante difícil. O Benfica quer recordar que na jornada número 16, deslocavas assim ao norte do país para jogar no estádio municipal de Iroca, onde enfrentava a equipa da casa e onde pôde contar também com o grande apoio de adeptos benfiquistas que se deslocaram em massa ao norte do país para poder apoiar a equipa do Glorioso. A equipa da casa, o Iroca, orientada por Daniel Souza, entrou em campo no 4-4-2, tentando apostar tudo na velocidade de Gonzalez e ainda de Mujica. Já Roger Schmidt fez a ganhar o nosso Benfica em 4-2-3-1 como é habitual e sem grande surpresa voltou a ganhar o mesmo 11 que tinha feito na última partida. Ora, ainda antes de começarmos a análise esportiva da partida, quero relembrar que era um dia muito especial para os jogadores do Benfica e também para os adeptos encarnados, pois marcava assim os 10 anos da ausência de Eusébio da Silva Ferreira. E como é lógico que todos os jogadores entraram em campo, sendo um jogador autêntico de Eusébios, todos eles com o nome do grande astro Pantera Negra nas costas, a tentar evocar assim a sua grandeza do passado. E o Benfica entrou muito bem na partida. Logo à passagem do minuto 14, uma grande desmarcação de João Neves, isolava assim Artur Cabral, fazia uma assistência para Rafa e este marcava o golo. No entanto, este gol acabaria por não subir ao marcador devido a um fora-de-jogo de 18 centímetros. E a passagem do minuto 21 foi a vez da equipa da casa criar perigo. A Bozuma ao livre de Murato, o Aroca recupera a bola e faz um passo para Mujica. O mesmo, com um bom remato de meia distância, punha assim à prova Trubin. No entanto, a bola acabaria por sair a escassos centímetros do posto esquerdo da baliza do mesmo. E à passagem do minuto 29, o Benfica respondia com um novo golo. Após uma boa recuperação de Arsenal e um bom passo em profundidade, o mesmo desmarca assim Rafa Silva dentro da área, que com um toque subtil inaugurava o marcador. No entanto, uma vez mais, este gol voltaria a não subir ao mesmo, devido assim a fora-de-jogo. Mas como diz o ditado popular, à terceira é de vez. E ao minuto 38, o Benfica chegaria mesmo ao golo. Após um excelente passo em profundidade de Di Maria, Rafa isola-se dentro da área e após uma primeira boa defesa do guarda-redes, arremate seu, o mesmo com a emenda, consegue desta vez sim inaugurar o marcador do estádio municipal de Aroca. Mas a equipa da casa não baixava os braços. À passagem do minuto 40, após uma má saída de bola de Kocosu, a mesma recupera a bola e arremate de Mujica, Trubin faz a primeira grande defesa da noite. Esteve à vista o empate no marcador. Empate esse que viria a chegar ao minuto 45. Após uma boa jogada pela ala esquerda do Aroca, incursamente para a área e uma odd e o de Asnos, González consegue assim arrematar e marter a Trubin. No entanto, uma vez mais, este golo não subiria ao marcador por novo fora de jogo. Ora, e com três golos anulados por fora de jogo, esta partida chegava a ser um intervalo, uma partida onde o Benfica dominava apenas de forma parcial. Com 56% de posse de bola, a equipa do Benfica tinha sete ações na área adversária contra quatro da equipa do Aroca. No entanto, perdia nos remates, tendo sete da equipa do Aroca e apenas quatro da equipa do Benfica. Mas destes quatro, todos eles eram enquadrados, e a equipa do Aroca, uma vez apenas, rematou entre os três ferros. Ora, com a partida de ter chegado ao intervalo, a exibição estava longe de ser conseguida. Com apenas sete ações na área adversária ao intervalo, era uma das primeiras partes menos conseguidas da equipa do Benfica neste campeonato. E não só eu, como os adeptos não estavam felizes, também Roger Schmidt mostrava-se preocupado. E como tal, algo tinha que mudar na segunda parte. Ora, a equipa do Benfica entrou muito bem na segunda parte e marcaria logo no primeiro minuto do jogo. Após uma grande recuperação de Cabral e um passo para Di Maria, o mesmo com um passo progressivo isolava-se em Rafa na ala direita do Benfica. Este, com uma boa assistência para o centro da área, encontrava-se em Coxo sozinho de marcação e de baliza aberta estabelecia assim o 2 a 0 do marcador. Mas a equipa da casa não se ficava por aqui. À passagem do minuto 55, após uma perda de bola de João Neves na zona central do terreno e uma boa desmarcação de González para a ala esquerda da equipa do Aroca, o extremo esquerdo fazia uma incursão na área e com o remate ajustado, fazia a bola sair bastante perto da trave da baliza de Turbim. Mas o Benfica respondia logo no minuto seguinte, após uma condução de bola na direita por Rafa e o passo atrasado para Cabral, este, com uma variante de jogo, deixava assim João Mário isolado na área. O mesmo fazia uma incursão e com um bom remate pé esquerdo via Milanovic desviar para canto. E do nascimento desse canto ia resultando um novo golo olímpico Di Maria, mas desta vez bastante atenta à Ramba Ruena, punha a mão à bola e mandava novamente a mesma para canto. E ao minuto 61, a situação caricata do jogo, após um lançamento em profundidade da equipa do Benfica, Cabral, com um bom toque de cabeça, desmarcava-se em Rafa. Este, com uma condução progressiva e bastante rápida, isolava-se dentro da área, mas no momento de rematar, via a bola tocar num tufo de relva e alterar assim a sua direção. Quando enfeitou o remate, já não conseguiu controlar o mesmo e a bola caberia para perder-se na bancada da equipa do Aroca. O que só mostra a qualidade caricata da nossa liga. A partida passava assim por uma fase mais amorfa e Roger Schmidt decidia mexer na equipa, retirava assim o desgastado Arthur Cabral da frente do ataque e punha assim o fresquíssimo Peter Musa. Na tentativa de poder dar assim mais dinamismo ao ataque do Benfica. No entanto, foi de meia distância que o Benfica voltou a criar perigo. À passagem do minuto 81, Di Maria dá-se de conta que o guardares da equipa da casa está adiantado e tenta assim um golo de belo efeito. No entanto, a bola acabaria por sair ao lado. Mas o gol que mataria a partida chegaria ao minuto 84. Após uma excelente jogada de cocoso pela esquerda e uma boa triangulação com o Murato, o mesmo faz um cruzamento de perna esquerda para a ponte de penalti e Peter Musa com um toque acrobático se selecia assim um 3 a 0 final no marcador. Roger Schmidt ainda mexeria na equipa a passar no minuto 87, fazendo assim uma alteração tripla, pondo em campo Araújo, Gouveia e Guedes para os lugares dos desgastados Rafa, Di Maria e ainda Freddy Karsnes. No entanto, esta partida não teve mais nenhum lance de ressalva. Ora, e quando olhamos para as estatísticas, no final da partida acabam por ser um pouco ambíguas. A equipa do Aroca acaba por ter 51% de posse de bola. No entanto, o Benfica cria 19 ações na área adversária contra apenas 8 da equipa da casa. E tendo ambas as equipas 11 remates, a equipa do Benfica tinha 6 remates enquadrados contra apenas 1 da equipa do Aroca. Ora agora, chegámos então à parte do vídeo onde eu vou dar-se os meus 3 destaques a jogadores do Benfica. E vou começar uma vez mais pela baliza. Anatoly Turbinho voltou a ter um jogo bastante seguro, não só com uma defesa primordial numa altura importante da partida, mas também por estar sempre a transmitir bastante segurança e indicações à sua defesa. Mostrou uma vez mais que é um guarda-redes de equipa grande e mostrou uma vez mais que a direção de Rui Costa estava acertada. Quando foi assim ao mercado buscar este que eu acredito ser o melhor guarda-redes em Portugal e um dos melhores na Europa sub-21. Ora, o segundo elemento que eu tenho a destacar é a 5 ao que sou. Com 5 ações defensivas, 7 duelos e ainda 11 recuperações de bola, o mesmo ainda teve tempo para fazer um golo e uma assistência de belo efeito. E uma vez mais, na minha opinião, voltou a registrar uma excelente edubição de águia ao peito. Começa a crescer assim a sua produtividade e a sua influência na equipa. Mas na minha opinião, o mesmo esteve bastante melhor quando esteve a jogar assim subido no terreno, principalmente ali na zona da ala esquerda após a saída de João Maia. O Efica tem muito a ganhar se Kocosu subir uns metros no terreno. No entanto, terá que aplicar de um dos três médios da frente. E agora com a contratação de Marcos Leonardo, vejo essa situação bastante difícil, a não ser que seja contra equipas que chamamos de calibre menor. Mas o que interessa aqui é avaliar a atribuição de Kocosu e na minha opinião, o médio turco esta noite em Arouca esteve bastante bem. E por último, o meu destaque no Benfica, como não poderia deixar de ser, vai para Petar Musa. Uma vez mais, saído do banco, um golo. Mas um golo de belo efeito. Um excelente toque de primeira que só mostra que o mesmo é goleador. Não é um goleador nato, pois quando joga de início acaba por perder bastantes chances. Mas como eu já disse muitas vezes nos meus diretos, para mim é um jogador de luzes e sombras. É um jogador de luzes quando sai do banco e muitas vezes é o jogador de sombras quando acaba por iniciar as partidas a titular. E agora o que fazer com Petar Musa? Vender porque não é competente o suficiente para o Benfica? Ou ficar com o mesmo para ter assim um revolucionário a sair do banco? Ora, com a época a meio, acho que o Benfica não se devia desprender de Petar Musa. Pois eu acredito que o mesmo ainda nos vai dar muitos pontos daqui até o final da época. E ontem à noite em Arouca não foi decisivo, mas uma vez mais mostrou que o Benfica conta com ele e Petar Musa conta com o Benfica. Ora, e por último o MVP desta partida que na minha opinião não poderia ser outro senão Rafa Silva. Com 4 ações defensivas no meu campo adversário 11 passos progressivos 1 assistência 2 passos para finalização e ainda um golo o que mais queriam que o homem produzisse? Um jogador que está em final de contrato com a equipa do Benfica muitas vezes muitas pessoas diziam que o mesmo não estava assim empinhado e focado com o Benfica só mostra aqui uma vez mais que não. Rafa Silva está empinhado em jogar bom futebol tenta fazer o melhor possível às jogos onde as coisas não saem e às jogos onde as coisas saem a beleza. Ontem à noite em Aroca foi um belo exemplo mas com isto não quer dizer que o Benfica agora tem que ir correndo a renovar com Rafa Silva. Penso que o seu tempo no Benfica já passou e que o mesmo vai fazer assim 6 meses muito bom nível e o Benfica vai levantar o 39. Talvez vá levantar mais uma ou duas taças e vai dever muito a isso a Rafa Silva. E por fim uma última palavra para o nosso treinador Roger Schmidt o que dizer do técnico alemão em termos de 11 acho que mesmo esteve bem pois apostou naqueles que para mim neste momento são os 11 milhões jogadores a poder apostar na equipa do Benfica ou seja acho que não é um lateral direito mas não temos vá e atendendo às outras lesões que temos nos outros setores estes jogadores para já são aqueles que mais convencem para mim continuar não convencer Murato à defesa esquerda mas enfim é uma opção e vicissitudes das lesões e da pouca performance de alguns jogadores do pantal do Benfica. Relativamente ao jogo em si acho que uma vez mais desta vez não esteve bem nas substituições se bem gostei com o refrescar do ataque ainda à saída de João Mário para a entrada de Florentino o que nos permitiu ver Cocosul jogar mais adentado no terreno não concordo que o Benfica faça 3 substituições ao minuto 87 e isto uma vez mais é uma crítica a Roger Schmidt o Benfica já ganhava por 2 a 0 a vitória não corria perigo e há que dar minutos a outros jogadores como é o caso de Gouveia de Guedes ou de Araújo se os mesmos estão bem para jogar 10 minutos porque não dar 15 ou 20 a equipa do Benfica estava cansada era uma noite bastante fria e no relevado bastante duro e acho que Roger Schmidt devia ter refrescado mais a equipa mas tirando isso também não podemos achacar muito mais ao técnico alemão pois o Benfica voltou a ganhar num campo difícil e continua assim a perseguição ao rival Sporting que neste momento encontra-se apenas a 1 ponto da equipa leonina no topo da classificação e para a semana vem agora um jogo bastante difícil o jogo é eliminatório na Taça de Portugal frente ao Braga no dia 10 onde o Benfica vai ter que entrar em campo bastante focado pois isto é um jogo a eliminar o Benfica não pode fazer uma primeira parte como a que fez em Europa mas acho que os jogadores do Benfica e Roger Schmidt sabem disso mesmo e como tal vão entrar em campo a praticar o seu melhor futebol só espero que seja um grande espetáculo e que o Benfica ganhe ao Braga e siga em frente nessa competição se gostaste deste vídeo dá o like comenta partilha e subscreve já sabes para cá se tiver x segue no x ajuda a crescer o canal fiquem bem e até o próximo vídeo VIVO O BENFICA VIVO O BENFICA Amém.